Boa noite, é hora das notícias do nosso estado. Curitiba é eleita a capital brasileira com o melhor saneamento básico do país. Com o fim das férias escolares, a Escola Pública de Trânsito retoma as blitz educativas na capital. O novo boletim epidemiológico confirma mais uma morte por dengue no Paraná. O grupo de atuação especializada em meio ambiente prende 14 pessoas que atuavam com o comércio ilegal de aves silvestres. No futebol hoje tem rodada completa da Série B do Campeonato Brasileiro. E um judoca curitibano precisa de ajuda para participar do Campeonato Sul-Americano de Judô. São notícias que você vê a partir de agora no Bande Cidade, primeira edição. Bande Cidade, segunda edição. Oferecimento Luzon. A sua concessionária Volkswagen. Venha você também para Luzon. Estamos também no Facebook, a página é Bande Paraná. Lá você encontra a transmissão. Quando não puder ver pela televisão, estiver em outro local, lá está então no Facebook a nossa transmissão. As férias de julho já acabaram para milhares de estudantes. E a Escola Pública de Trânsito retomou as blitz educativas. Nós estamos aqui numa ação educativa hoje de volta às aulas, lembrando os cuidados que a gente tem que ter, principalmente nas escolas. Respeitar os 30 km por hora. As orientações são simples, mas o motorista precisa mesmo redobrar a atenção na volta às aulas. Afinal, são 140 mil crianças só nas escolas municipais. O número de veículos circulando e a movimentação de pedestres aumentam muito, principalmente às 7 da manhã e às 5 e meia da tarde. Só nesta via rápida sentido Centro Portão, por exemplo, passam 47 mil veículos por dia. Uma das coisas muito importantes que existe no trânsito é a atenção. Exatamente por isso que, por exemplo, o uso de substância entorpecente, por que ela é proibida? Qual é o fundamento disso? Porque ela prejudica a sua habilidade de responder, de compor reflexo, um reflexo adequado para uma situação emergencial que apareça ali. O celular, ele não é, claro, uma substância entorpecente, mas ele prejudica a atenção tanto quanto a substância entorpecente. Porque ele desvia o foco e o reflexo do condutor fica muito prejudicado. De acordo com o BPTRAN, só no primeiro semestre deste ano, 32 pessoas morreram no trânsito em Curitiba e 2.385 ficaram feridas em quase 3 mil acidentes. Imprudência e desrespeito às leis são as principais causas. Por isso, é importante reduzir a velocidade perto de escolas, atravessar na faixa segurando a criança pelo pulso, usar a cadeirinha e não parar em fila dupla, o que, aliás, é proibido. Às vezes a pessoa está um pouco na pressa e ele se sente atrasado, aí ele acaba parando em fila dupla, ou às vezes até em fila tripla, o que constitui uma infração gravíssima. E isso realmente, não só pelo fato da infração de trânsito, mas porque efetivamente prejudica o trânsito como uma forma geral. Então é uma questão de civilidade também, não apenas de cumprimento cego à regra de trânsito, mas de civilidade, de pensar no outro. E mais um agravante, Curitiba já tem mais carros por habitante, proporcionalmente, que São Paulo, por exemplo. Isso está afetando o trânsito na capital, com a falta de integração também entre os vários modais. O seu Hamilton sabe bem como é o trânsito de Curitiba. Taxista há 20 anos afirma que andar na cidade já foi bem melhor. Muito melhor. Não tinha o acondicionamento? Não tinha, não. Hoje está bastante complicado. Muito carro. No mesmo espaço, lá estão eles. São carros, motos, ônibus e pedestres. Todos que fazem parte de uma estrutura considerada inchada, ultrapassada, com modelos de transporte que são da década de 1980. Ou seja, são quase 40 anos. Pararam no tempo. Entre as dificuldades apontadas por este engenheiro, que é o autor de trabalhos técnicos em mobilidade urbana do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, estão ainda a disponibilidade de veículos, tempo de espera e deslocamento, lotação, segurança e o custo da tarifa. Curitiba tem um sistema de transparência. Ele interpreta como um sistema, né? Ele tem corredores, tem terminades, ele faz transbordos e tal, tal. Mas é um sistema que parou na década de 1980. Ou seja, não podemos ter uma cidade que está indo com a região metropolitana para 4 milhões de habitantes tocada por um sistema exclusivamente por ônibus. O ônibus não tem capacidade para os grandes corredores. De 2007 a 2019, a frota de veículos saltou de 966 mil unidades para 1 milhão e 42 mil em Curitiba, com aumento de 47%. Ou seja, para cada 10 curitibanos, há 7 veículos e meio na cidade. O reflexo dessa distorção está nos elevados índices de congestionamentos registrados. E se você acha ruim como está, saiba que tem como piorar. Isso porque a toda hora aumenta o número de motoristas de aplicativos de transporte. E principalmente, a cidade de Curitiba não apresenta uma melhora no sistema de transporte coletivo. Djalma, que mora na região metropolitana de Curitiba, sabe bem como é. Tem pouco ônibus para muitos passageiros. Sempre cheio? Sempre cheio. Aplicativos tomaram conta, né? A passagem de aplicativo está mais barata que o ônibus, né? Então o pessoal entra e pega um ônibus, conforme o número de pessoa, entra e pega um ônibus, pega um aplicativo, né? A cidade de Curitiba tem alguns tabus, tem assuntos que não se pode falar. Um deles é fazer crítica ao ônibus. É tão forte a propaganda da prefeitura por décadas que as pessoas ficaram até intimidadas em fazer alguma crítica. Claro que tem um problema, porque há uma limitação física, aí não é culpa da prefeitura, não tem como abrir mais ruas, tem as construções. Mas a cidade poderia lá atrás, por exemplo, ter o metrô. Outras capitais ganharam esse dinheiro, fizeram o metrô, Curitiba perdeu quando teve a oportunidade. E não adianta desfazer do metrô, porque aquela era a frase, quem desdenha quer comprar. Às vezes a pessoa fala mal do metrô, porque ela não conseguiu resolver para trazer o metrô para cá. Então, desdenha e diz que não precisa. É claro que precisa. Nas grandes cidades, onde foi colocado o metrô, essas cidades, usar o dinheiro que deveria estar aqui, está em outras cidades e o problema está equacionado em boa parte. Não resolve tudo, mas ajuda. A questão é que não tem como. Agora vem aí os aplicativos, que são úteis. As pessoas gostaram dos aplicativos, baixou o custo. Porém, está fazendo com que os ônibus agora fiquem vazios, porque está tão barato, proporcionalmente, que as pessoas vão para os aplicativos. Então, significa mais carro nas ruas. A lógica da prefeitura, no passado, era o ônibus vai ser bom e as pessoas vão para os ônibus. Só que, com o tempo, as coisas mudaram. E os ônibus estão ficando esvaziados, as empresas estão sofrendo com isso. Então, nós temos aí um problema não resolvido e sobre o qual é difícil falar, porque cada vez que alguém fala, recebe lá uma divertência, uma bordoada das autoridades que querem defender um sistema que não conseguem mais resolver. Essa, em resumo, é a nossa situação. Na semana passada, o Banco de Cidade mostrou a situação de uma rua do bairro Santa Cândida. A rua Rei Davi é asfaltada, mas tinha muitos buracos, como você pode ver nas imagens que estão sendo mostradas aí. Mas, a prefeitura de Curitiba prometeu o conceito e cumpriu. Nessas fotos, você pode verificar que os buracos foram arrumados. Então, quando tem coisa boa, a gente tem que mostrar também. Tem que fazer a crítica e ver o que tem de positivo. Nesse caso, pelo menos, os buracos estão ali disfarçados, estão ali fechados. Quem passa por ali já tem uma situação melhor. E Curitiba foi, mais uma vez, a única das capitais brasileiras a atingir a categoria máxima no ranking da universalização do saneamento. Quase 2 mil municípios pesquisados aqui no Brasil, 85 apenas têm os requisitos de saneamento básico. Curitiba está no meio. O cheiro de esgoto deve minimizar nos próximos dias, principalmente para aqueles que passam pelo centro de Curitiba por conta das obras de melhoria de saneamento básico. Estou implantando águas pluviais por cima do esgoto. Agora vai melhorar bastante. Vai acabar esse cheiro. A nova rede de abastecimento de água e de esgoto sanitário faz de Curitiba a única das capitais brasileiras a atingir a categoria máxima no ranking ABES da universalização do saneamento, feito pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. À frente de cidades consideradas modelo no sistema, como Belo Horizonte e Florianópolis, que também tiveram boa avaliação, as metas na cidade agora são de ampliar a efetividade de uso da infraestrutura existente. Aqui na Voluntários da Pátria, a troca dos antigos sistemas com mais de 50 anos está sendo feita pela Companhia de Saneamento do Paraná Sanepar, que aproveitou a frente de obras aberta pela Prefeitura de Curitiba no começo de julho para melhorias na via. Os antigos dutos de cerâmica, por exemplo, da rede de esgoto, estão sendo trocados por material de alta resistência, sem emendas e com melhor isolamento. Os canos de ferro são substituídos por PVC. Segundo a Secretária Municipal do Meio Ambiente, há pouco mais de um ano, a cidade assinou um contrato com a Sanepar com o objetivo de cumprir as metas do Plano Municipal de Saneamento. representam investimentos na ordem de R$ 3,5 bilhões nos próximos 30 anos em saneamento em Curitiba, com ampliação de coleta e tratamento de esgoto, além de manutenção da distribuição de água tratada, que já atinge 100% da cidade e é atendido 100% da população. Os investimentos devem ajudar também a recuperar a vida dos rios que cortam a capital. O principal deles, o rio Belém, um dos afluentes da nascente do rio Iguaçu, será o principal rio a ser recuperado na cidade. Curitiba é bastante rica em recursos hídricos. Nós temos vários rios, pequenos córregos, e o trabalho que está sendo feito é justamente para que não haja ligação irregular de esgoto em galeria de aguas pluviais, porque vai cair indevidamente no rio, para que seja ligado adequadamente na rede de coleta para que o esgoto seja tratado. Inclusive, nós fazemos visita nas casas, fazendo o teste da ligação de esgoto para verificar se ela está adequadamente ligada na rede. E fazemos esse apelo à população, com orientação também com a disposição adequada de resíduos, para que não haja poluição dos nossos rios. Isso tem a ver diretamente com a saúde. Quando você vê as doenças crescendo por aí, quando você vê as epidemias, tudo tem relação com a falta de saneamento. O Brasil é muito, muito atrasado nisso. Grande parte das cidades brasileiras não tem esgoto nenhum, não tem saneamento nenhum. E isso explica essa situação que a gente vê rotineiramente no noticiário. Por isso, a importância desse assunto. E, em resumo, por que não faz saneamento? Obra que vai embaixo da terra, não aparece e o político não gosta disso. Então, um assunto que fica para amanhã e a gente vai pagando o preço disso com a saúde. O Boletim Epidemiológico Semanal da Dengue, divulgado hoje pela Secretaria da Saúde, confirma a morte de uma mulher que morava no município de Medianeira por causa da Dengue. O Boletim mostra 895 novos casos confirmados da doença no Paraná. O número diminuiu em relação aos boletins divulgados nos últimos dois meses, período em que foram registrados semanalmente mais de mil novos casos. O Paraná totaliza 21 mil casos de dengue confirmados. Hoje, são 91 municípios considerados com epidemia da doença. Na semana anterior, eram 89. E aí que voltamos ao assunto anterior. É, de novo, o problema do descuido, o problema do lixo, o problema da dificuldade. As pessoas não sabem cuidar dos próprios quintais. Não tem as prefeituras trabalhando para combater a situação. E aí, novamente, todo ano é a mesma história. Depois do intervalo, a polícia apreende mais de 200 pássaros silvestres. Em Curitiba, agora 20 graus. Vamos ver aí a rua Alferes Poli. Foram cumpridos hoje nove mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão na investigação sobre uma organização criminosa que atuava com a captura e comércio ilegal de aves silvestres. A ação foi da unidade de Curitiba e região metropolitana do Grupo de Atuação Especializado em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Paraná, em conjunto com o Batalhão de Polícia Ambiental, Força Verde e a Polícia Militar. De acordo com a investigação, as aves eram capturadas em florestas da região e criadas de maneira improvisada para serem vendidas a seguir. Além da prisão das 14 pessoas, a operação resultou no resgate de 221 pássaros capturados ilegalmente. E lembrando que isso é crime. Animais silvestres, se continuar assim, daqui a pouco nossas florestas, as que restarem, as poucas, estarão vazias. Não vai mais se ouvir pássaro pelo Brasil. É um comércio que não para. A obra para a revitalização da estufa do Jardim Botânico se arrasta há mais de sete meses. Agora, a expectativa de conclusão de entrega é para setembro. Não vai ser dessa vez que Andréia vai voltar para Goiânia com a foto do principal cartão postal de Curitiba. Isso porque a estufa do Jardim Botânico continua fechada. Não vai ser dessa vez. Mas, na próxima, se Deus quiser. As obras foram iniciadas em janeiro como parte de revitalização da estrutura. Estavam previstas para serem concluídas em três meses. Mas um laudo técnico jogou a data para julho. E, novamente, a data de entrega foi adiada. Passou para o final de setembro. Eu não sou daqui e eu fiquei curiosa para conhecer lá. Renata, bem que tentou, veio do Rio de Janeiro com a filha. E, sem alternativas, tirou a foto mesmo com todo o espaço bloqueado. Ah, atrapalhou um pouquinho, né? A gente está passando as férias dela aqui em Curitiba. Queria muito que estivesse disponível, mas atrasou um pouquinho a obra. Mas, então, a gente aproveita de qualquer jeito, né? No projeto, estão previstas a recuperação das esquadrias, das estruturas metálicas, do piso do mezanino, das vedações, escadas e calhas. Além disso, serão feitas trocas de vidros, implantação de novos corrimões, limpeza interna, externa e pintura de toda a estrutura. Segundo a Subintendência de Obras e Serviços da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aqui de Curitiba, as chuvas de maio foram as principais responsáveis para o adiamento. Além dos problemas climáticos, ainda foram detectados outros pontos que não estavam no cronograma inicial e interferiram no andamento da obra, como a deterioração de boa parte da estufa, por conta do tempo, ficando o espaço mais úmido após o acúmulo de água. É uma obra de restauro, né? Tivemos que retirar todos os vidros, os baguetes, estamos substituindo todas as calhas, os componentes enferrujados e realmente retardou um pouco o serviço. É um trabalho muito minucioso, o prefeito do Greca nos exigiu que não fosse feita simplesmente uma pintura, estamos fazendo o restauro da estufa. Depois de 30 anos, estamos restaurando a estufa como ela merece. Os trabalhos fazem parte da revitalização do Jardim Botânico, que ainda vai incluir a implantação do espaço cultural na área que fica atrás da estufa, com novas coleções e atividades relacionadas à botânica. Apenas na recuperação da estufa, serão aplicados cerca de 960 mil reais. Mesmo quem mora em Curitiba e já conheceu o local antes e voltou, ficou triste. Mas vê a reforma com bons olhos. Eu acho que uma dessas termina e daí fica bacana. Aí o senhor volta a tirar foto do local? Volta a tirar foto daí. Esperar fica pronto. A 5ª Divisão do Exército no Paraná e Santa Catarina tem um novo comandante. A passagem de comando foi no quartel do Pinheirinho, em Curitiba. Dezenas de autoridades civis e militares acompanharam a cerimônia. O general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva estava à frente da 5ª Divisão Militar desde novembro do ano passado. Agora, ele que já comandou a Academia Militar das Agulhas Negras, vai assumir o Departamento de Educação e Cultura do Exército. Todos nós, que somos oficiais de carreira, a gente passa uns 10 anos no sistema de educação e cultura, fazendo curso. Então, é um sistema extremamente respeitado. Tem 40 mil pessoas envolvidas no sistema pelo Brasil inteiro. O Exército dá muito valor à formação e ao aperfeiçoamento. Mais de mil militares de nove quartéis do Paraná e Santa Catarina, além de várias viaturas do Exército, participaram da solenidade. O novo comandante da 5ª Divisão era chefe do preparo da Força Terrestre e já foi adido, naval e do Exército, junto à Embaixada do Brasil no Equador. Entre outros desafios, nós temos o combate aos ilícitos de fronteira, mas também nós temos o desenvolvimento da infantaria mecanizada, que é a única brigada completa do Exército Brasileiro, em Cascavel. Temos uma força de emprego estratégico da tropa de Ponta Grossa, que é a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada. E ainda temos o Estado de Santa Catarina, conjugando os dois. Então, temos diversos desafios, mas eu acredito que, com a ajuda dos meus comandantes de brigada, mais do Estado-Maior, e todos os 14.500 militares da divisão, nós vamos vencer esses desafios. E vamos agora à previsão do tempo com a Alexandra Fernandes. Alexandra, boa noite. Boa noite, Vili. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Alexandra. E você vai ver a seguir o caso do padrasto, que conta como matou a enteada, foi em Londrina, uma criança assassinada. Em Curitiba, a temperatura agora é de 20 graus. A imagem é da Rua Desembargador Westphalen. No futebol, hoje tem rodada completa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os jogos. No estádio Couto Pereira, o Curitiba joga contra o Vila Nova de Goiás. Em Florianópolis, o Paraná Clube enfrenta o Figueirense. O operário joga em Sorocaba, no interior de São Paulo, contra o São Bento. Um pouco mais tarde, Londrina recebe o Vitória da Bahia no Estádio do Café. O governo do Paraná lançou hoje os Jogos de Aventura e Natureza. São 29 modalidades esportivas e as disputas vão acontecer em 26 municípios paranaenses. A previsão é que as cinco etapas da competição reúnam 200 mil pessoas entre atletas, dirigentes de federações esportivas e a comunidade. A abertura dos Jogos de Aventura e Natureza será no litoral entre os dias 10 e 19 de agosto. O que é uma boa iniciativa porque é o tipo de assunto que se paga. Traz turistas para cá e acaba ajudando todas as regiões que vão ser sede. Um judoca curitibano treinou muito para alcançar uma vaga no Campeonato Sul-Americano, que vai acontecer no Chile. Só que a luta agora é outra. É para conseguir patrocínio, sem nenhuma empresa para apoiar, ele recorreu a uma arrecadação na internet. E qualquer pessoa pode colaborar. Gabriel Esquiba treina desde os 5 anos de idade e já é considerado um colecionador de títulos. Orgulho para o treinador. O esforço dele é um menino muito dedicado na escola, um ótimo filho, uma pessoa exemplar, assim, dentro e fora do tatame. Só que além disso, precisa vencer outros desafios. Insatisfeito com o apoio financeiro que tem para poder disputar as competições, o atual campeão paranaense resolveu agir através de uma iniciativa curiosa para seguir em frente no esporte. Em um site na internet, que tem como objetivo arrecadar fundos, visando principalmente a continuidade de sua carreira, o atleta resolveu aderir a uma plataforma de financiamento coletivo, para que ele possa participar das competições neste segundo semestre. Gabriel tem somente 15 anos e não quer perder essa chance de disputar o torneio sul-americano no Chile entre os dias 15 e 19 de agosto. Hoje, ele não tem patrocinador, mas conta com o apoio do apaixonado pelo esporte. Para essa viagem, são necessários 4 mil reais. Procuramos na internet agora para postar esse recurso, como se diz, para arrecadar o dinheiro para tirar essa viagem sonhada que está vindo aí. Nas redes sociais, com o título campeonato sul-americano, atleta Gabriel Esquiba, até agora foi arrecadado somente 15% do valor que eles precisam. Isso porque o treinador deve ajudar por conta própria com mais um pouquinho. Para quem quiser, os empresários que quiserem ajudar, no site Vaquinha, lá a gente fez uma vaquinha para ajudar o Gabriel e já conseguimos algum valor, sabe? Mas ainda está distante do valor total. Enquanto isso, a rotina de treinos é intensa. São três vezes ao dia nesse período de férias escolares, para chegar preparado para o próximo evento, que já acontece no dia 4 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro de Judô no Rio de Janeiro. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão confiando em mim, as pessoas também que vão me ajudar, peço por favor. É um grande sonho para mim chegar nesse sul-americano, vai ser um campeonato enorme, bem bacana de participar. Estou treinando para isso faz anos e peço apoio, colaboração de todos vocês. Obrigado por quem já ajudou e quem vai ajudar. Estou agradecendo agora. A justiça decretou a prisão preventiva de um homem acusado de matar a enteada de 9 anos em Londrina. Além de confessar o crime, ele confirmou que abusava da criança. É um depoimento que choca, pela frieza da confissão. A menina era a enteada dele. Sandro e a mãe de Sara moravam juntos desde que ela nasceu. Mesmo assim, o arrependimento parece sem emoção e sem preocupação com a vida da menina. Eu sou um cara trabalhador, nunca fiz isso assim com ninguém, entendeu? Eu peguei ela para criar desde novinha, entendeu? Mas não sei. Eu estou muito arrependido do que eu fiz na minha vida. Praticamente eu destruí a minha vida, entendeu? Sem mostrar o rosto, a mãe de Sara desabafa. Querer poder estar com ela do meu lado nesse momento. Porque desde pequena era eu e ela. Ela conta que Sandro saiu de manhã com a menina e voltou sem ela. Mas agiu como se não soubesse de nada e aparentando tranquilidade, chegou a ligar para a polícia. E eu fui e perguntei pela menina. Ele falou que a menina estava assistindo e saiu. Aí eu falei, ah, então ela deve ter ido atrás de mim. E nesse caso os povo começaram a falar de carro preto, que tinha um carro preto que tinha pegado a criança e a criança estava gritando dentro. Aí ele mesmo pegou o telefone e ligou para a delegacia. O casal tem outros dois filhos, de quatro anos e seis meses. A mãe de Sara nunca imaginou que Sandro seria capaz de um crime hediondo e pede justiça. Quero justiça. Porque o que ele fez, aquilo ali não existe com o pai. Ali é uma monstruosidade, aquilo. Sandro foi autuado em flagrante e a justiça já converteu a prisão em preventiva. Ele responde por homicídio e estupro de vulnerável. A partir de agora, o caso será conduzido pelo Nucria, que é o núcleo de proteção à criança e ao adolescente. A polícia aguarda o resultado de laudos periciais que poderão comprovar a violência sexual. É um caso bastante grave, um psicopata, evidentemente, mas que tem que responder por isso. A pessoa se defende dizendo que estava drogada, que é um absurdo, que uma coisa não justifica a outra. O problema é que muita gente também traz para dentro de casa, sem saber quem é, se casa, muitas vezes, por desespero, com pessoas que não têm nenhuma qualificação ou respeito. Uma boa noite para você.